Então gente, como é que vocês estão? Hoje vai ser o segundo episódio aqui dessa série que eu tô fazendo, né? Essa nova série em que eu vou fazer um vídeo por dia Fazendo um desenho, misturando dois animais específicos, né? Hoje vai ser o episódio 2, em que eu vou misturar um hipopótamo e um abutre Alguns momentos desse vídeo eu acabei esquecendo de filmar Veio por isso até que tem umas partes que já estão pintadas Há muito tempo eu tinha esquecido de filmar Eu tenho que me mais focar nessas coisas, porque eu sou um pouco lerdo Então, queria compartilhar aqui, eu quero saber o que vocês acharam desse desenho aí Achei muito legal a ideia de misturar um animal igual hipopótamo, né? Um animal bruto e forte com um abutre Até porque a cor do hipopótamo, ela é meio rosada, né? Lembra um pouco a cabeça de um abutre E lembrando que isso aí que eu tô desenhando na ponta da boca do hipopótamo Não é sangue Não é sangue